E finalmente saiu o valor do novo salário mínimo para o ano de 2020. O congresso aprovou aí e o valor é de R$ 1.039,00 pessoal. Então o salário mínimo vai sair de R$ 998,00 que é hoje, para R$ 1.039,00. Vale dizer pessoal, vale lembrar que o valor efetivo poderá ser redefinido mais perto do começo do próximo ano aí, né? Mas a princípio prevalece esse valor de R$ 1.039,00. Nesta tabela podemos ver o aumento do salário mínimo nos últimos anos aí, né? Repare que em 2007 era R$ 380,00, depois passou para R$ 415,00 em 2008, aí foi subindo, subindo, né? R$ 2.019,00 R$ 998,00, que é este ano aí, e o ano que vem vai para R$ 1.039,00. Então é isso pessoal, este é o valor do novo salário mínimo. Gostaria que você comentasse aí a sua opinião sobre o novo valor do salário mínimo. Aproveite também para conhecer o canal parceiro nosso, o canal Opinião Sincera. E inscreva-se aqui no canal, hein? Até o próximo vídeo!